Certo? Então, falar em repor a testosterona é complicado, porque existe indicação, como eu vou falar daqui a pouco, para se usar a testosterona, mas não no contexto de reposição. Ela existe como forma de tratamento de uma condição específica, mas não para repor, porque ela não está faltando. E que condição específica seria essa? O transtorno do desejo sexual hipoativo, ou desordem do desejo sexual hipoativo. Então, quando a gente fala de redução de libido em mulher, eu não vou me preocupar em dosar a testosterona. Eu vou me preocupar em dar o diagnóstico, ou excluir o diagnóstico, de transtorno do desejo sexual hipoativo. E o que é essa desordem? O que é esse transtorno? Então, é uma situação em que, de forma persistente, ou de forma recorrente, a mulher tem uma diminuição na sua excitação, uma diminuição no seu desejo sexual, uma vez afastada inúmeras outras causas de redução do desejo sexual na mulher. Então, é um diagnóstico clínico, de novo, que independe da dosar a testosterona. Eu não doso testosterona, nenhum exame eu faço para dar esse diagnóstico. Esse diagnóstico, ele depende de um questionário, você coloca aí no Google, questionário para diagnóstico, desordem do desejo sexual hipoativo na mulher, ele vai aparecer para você. É um diagnóstico simples, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, são perguntas para confirmar que realmente o desejo sexual está diminuído. E a segunda parte, é uma parte muito importante, que é uma série de perguntas para afastar qualquer condição que possa estar causando aquela redução do desejo sexual. Desde o uso de medicamentos, até algumas doenças sistêmicas, passando por questões psicológicas, psiquiátricas, como diagnóstico de depressão, por exemplo. Passando por problemas de relacionamento com o parceiro, ou a parceira sexual, certo? Então, existe uma série de condições que você vai lhe perguntando a mulher, e se ela responder que tem uma dessas condições, eu vou sem identificar na sua aneminência que ela tem uma daquelas condições, não posso ainda fechar o diagnóstico desordem do desejo sexual hipoativo. Isso é um diagnóstico de exclusão. E aí, se eu afastar todas aquelas condições, aí não. Afastou tudo, não há nada mais aqui que eu encontro nessa mulher que possa estar causando essa redução de libido. Então, sim, essa mulher fecha o diagnóstico de desordem do desejo sexual hipoativo. E eu não precisei da testosterona, certo? Pra dar esse diagnóstico, tá? E por que é importante eu fechar esse diagnóstico? Porque aí sim, numa mulher de qualquer faixa etária, que eu apliquei esse questionário, expuí outras causas de redução da libido, e fechei com o desordem do desejo sexual hipoativo, sem a dosagem de testosterona, aí sim está indicado o uso de testosterona.